o Eduardo está dizendo dólar alto e o frete marítimo nas alturas, a Chineray sofre muito por não estar no polo industrial de Manaus todos os impostos possíveis vão em cima das motos dela, e a Chineray tem que fazer o milagre, pois é eu vi um comentário de um estúpido hoje aqui no canal dizendo que o dólar não subiu muito não que isso é balela, é ganância das montadoras quando é ganância fica claro, notório que não há um aumento tão grande do dólar o dólar está estável e a gente vê que algumas outras questões estão estáveis que foi o ano passado que foi a questão lá das ontes que houve ganância, mas nesse ano não esse cara é um estúpido, você vê que ele é um estúpido idiota, não sabe nada do que ele está falando tio Chico você é muito grosseiro, fica chamando os inscritos de estúpidos vou fazer o que, vou dizer que ele é um bobo eu prefiro dizer que é um estúpido então o cara escreve isso no comentário sem saber nada, dizendo que o dólar não subiu muito não ah, subiu não, subiu nada foi muito pouco, aí ele nem sabe que o frete subiu de 2 mil dólares para 13, ah, é pouco que nada o Daniel Moraes ele está dizendo tio, trabalho em uma empresa que mexe com operações internacionais nesses últimos dois meses tivemos uma variação cambial passiva exorbitante de fato o dólar está uma coisa de louco pois é cara, vamos ver quanto é que está o dólar hoje vamos lá, dólar hoje vamos lá vamos ver aqui o dólar hoje está aqui, tome-lhe alta tome-lhe alta está aqui, dólar hoje 5,66 tome-lhe alta ontem estava 5,66 anteontem, né 24 e aí ontem caiu para 5,64 e agora 5,66 e a alta desses últimos meses foi a de 5,68 no dia 2 de julho então está aí gente não é brincadeira verdadeira, tá o trouxa que falou que o dólar não aumentou muito é um trouxa não sabe o que está falando isso impacta em absolutamente tudo combustível, frete frete do seu alimento no pão no café na comida que você vai receber em casa medicamentos tudo no carro porque seu combustível vai aumentar absolutamente tudo 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 na passagem aérea tudo então um trouxa desse que escreve um negócio desse eu não vou ficar chamando de bobo ou de inscrito ignorante eu vou chamar de estúpido mesmo é uma pessoa que quer ficar alienada entendeu e não interessa ah porque o cara não tem acesso ah eu estou cansado desse papo sabe hoje só só fica na estupidez quem quer ou quem quem se força isso então o dólar estourou todas as montadoras estão no processo de de aumento né dos seus valores todas as montadoras estão aumentando os seus valores todas sem exceção se não aumentaram vão aumentar porque pode ser que algumas tenham ainda estoque pode ser que algumas ainda tenham é tem o estoque mesmo é nada mais do que estoque mas quando esse estoque acabar eles pegarem nova remessa vai ter que repassar não tem jeito porque nenhuma montadora absorve quer dizer abadiade absorve abadiade está absorvendo mas hoje na minha opinião a única que está absorvendo pancada mesmo do do custo brasil é abadiade tá é a única montadora todas as outras estão repassando todas as outras repassam os é não somente a questão dos impostos mas essa alta do dólar né essa pressão do dólar e do frete a única que está tomando pancada e segurando porque está no início da operação é abadiade do brasil e que eu parabenizo tá parabenizo abadiade do brasil por estar segurando essa onda aí segurando moto a preço de 25 mil reais e todas vão aumentar então na hora de e por isso que vocês estão vendo que algumas montadoras estão atrasando alguns modelos lançados ou anunciados para lançamento porque é uma questão lógica se o frete está tão caro algumas montadoras estão no processo de fazer o pedido ou estão aguardando ou se já fez o pedido já se lascaram já pagou o frete alto mas talvez algumas estejam aguardando diminuir o preço do frete para poder fazer o pedido porque 13 mil dólares o contêiner e aí vocês tem que pensar é porque eu sei que para muitas pessoas parece muito distante né pedir uma moto uma montadora lá na China gente isso é comércio é igual você comprar um troço no AliExpress Chico você está sendo muito simplista sim eu estou simplificando demais mas pense assim para você não se colocar tão distante porque quando a gente começa a pensar nas coisas como se a gente estivesse tão distante assim a gente se descola da realidade e a gente acha que tudo é muito simples é muito fácil e eu estou simplificando para vocês entenderem o processo o processo é o seguinte quando você compra uma coisa lá no AliExpress você também vê a variação do dólar você fica pensando poxa o dólar está muito alto eu não vou comprar agora eu vou esperar o dólar baixar é a mesma coisa as montadoras fazem o mesmo só que elas têm coisas mais complexas elas fazem projeção de lucro prejuízo impostos frete dólar estoque então tem plano de negócios tem muita muito mais coisa envolvida do que você escolher um produto que está lá no AliExpress eu estou tentando simplificar mas não deixá-los tão descolados da realidade se colocando tão distantes assim de uma negociação de uma montadora com a sua fábrica ou com a fábrica parceira lá na Ásia é isso gente então muitas montadoras estão simplesmente aguardando para poder tomar essa decisão de pedir mais motos então muito provavelmente teremos aí algum gap ou seja um hiato ou uma falta de alguns modelos não porque a montadora abandonou não é isso mas é porque não vai chegar a tempo pelo exatamente o motivo deles estarem aguardando essa redução do dólar essa redução do frete porque tudo isso oscila muito não é tipo assim isso vai durar um mês não isso pode durar dois dias pode ser que de um dia para o outro despenque o dólar despenca pode ser que de um dia para o outro despenque o preço do frete então isso é muito volátil o mercado o mercado ele é muito volátil ou seja ele oscila muito as oscilações são muito abruptas e as empresas que trabalham com comércio exterior que fazem compras e importações elas sabem disso então algumas podem estar aguardando essas essas variantes essas variáveis que são muitas eleição nos Estados Unidos afeta governo brasileiro economia brasileira as ações internas do Brasil externas a situação dos portos como é que está a balança comercial desse mês está muita importação diminui a importação tem tem espaço lá nos armadores tem vaga nos armadores pô então vamos lá vamos pedir quando tem espaço nos armadores pode ser que caia um pouco o valor do frete então eles estão aguardando essas essas situações e por isso que muitas motos vão demorar para chegar outras já estão a caminho mas em menor quantidade e eu vejo que alguns lançamentos serão atrasados e não por culpa das montadoras eu tenho que trazer isso para vocês não para passar pano que tem montadora que é cretina mesmo mas neste caso nesse caso tendo análise de mercado fria que eu estou tendo aqui com vocês não é não é a questão não é uma montadora que está gerando a escassez é o que a gente fala de escassez artificial não é é exatamente uma estratégia porque como é que eles vão comprar um produto com dólar batendo 6,68 quase né 6,64 4,65 peraí 66 né deixa eu falar certinho vou falar errado 6,66 hoje batendo 6,66 como é que eles vão fechar nesse dólar então eles vão esperar eu faria isso ou então vai estourar o preço eles vão ter que diminuir a margem de lucro deles porque esse valor aí que eles vão colocar já é planejado para daqui para os 3 próximos meses ou 6 meses essa remessa que eles vão comprar agora isso dando exemplo tá gente vamos supor que uma montadora X ela traga kit CKD 100 kits CKD estou dando exemplo tá 100 de uma moto Y essa montadora X ela já tem que fazer o valor dessa moto já pensando em 6 meses para a próxima remessa então eles vão botar o valor do dólar o maior possível essa moto eles vão repassar todo tipo de imposto dólar alto então por isso que a Kawasaki aumentou a Shinerai já aumentou a Royal já aumentou o preço de manutenção porque as peças são importadas ou seja eles tem que estar sempre repondo o estoque então já é preço de dólar alto das peças da manutenção da Royal então a gente está vivendo uma situação bastante complicada e que neste caso a culpa não cai em cima das montadoras é simplesmente da situação econômica do país e quem não quiser aceitar isso tá bom vai lá estuda o mercado dá uma olhada dá uma olhadinha também na questão política geopolítica e aí você questiona ou bota uma venda e fica com a venda vive a vida com a venda nos olhos tico amiguinho você tá nervoso preço das motos um perigo grandioso pessimismo no ar deixa teu olhar mas calma amiguinho deixa eu te falar calma amiguinho calma calma preço as peças das notas vão ficar na mesma preocupado demais não precisa ficar o preço ainda é o mesmo você pode confiar a situação tá controlada e o mercado tá ok não há motivo pra pânico tá tudo na lei calma amiguinho calma amiguinho calma calma preço os preços calma preço as peças das notas vão ficar na mesma oh 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 Amém.